Esse médico estava fazendo a cirurgia no coração do seu paciente Ele tira o coração daquele homem e coloca na bandeja E ele pede alguma coisa ali para colocar no lugar daquele coração E a equipe médica entrega um bolo e uma vela E ele pega aquele bolo e coloca no lugar do coração E fica todos ali esperando uma resposta E aquele coração que estava funcionando parou de bater Ele é só pra aquela vela que está ali no bolo e faz um pedido E o pedido que ele fez era pra aquele paciente não morrer E o seu pedido deu certo O paciente está ali de repouso quando chega sua mulher e sua filha Em seguida vem o médico que lhe operou Ele espera a família daquele paciente sair O paciente estava feliz agradecendo ali o médico O médico fala baixinho no ouvido dele O que está dentro de você não é um coração e sim um bolo E que aquele bolo era dele e ele iria comer E demorou algumas horas a sua família chega Quando se depara olha que horror O médico estava comendo o bolo que estava dentro daquele homem Tchau! E aí Tchau, tchau.